Salve, salve pessoal, muito bom dia pra vocês! Vamos começar aqui falando de uma notícia maravilhosa que rolou durante o evento de ontem ali da apresentação da Sony para o Playstation 5. Galera, temos uma parada muito legal que é aqui o Playstation Plus Collection. É uma parada que assim, durante toda a transmissão ficou assim, né, sem entender mais ou menos o que é, até que no finalzinho do trailer a gente conseguiu talvez dar uma entendida melhor no como é que vai funcionar esse Playstation Plus Collection. Claro que nesse trailer de fundo que vocês estão vendo, vai aparecer vários jogos muito tops, como Blood Board, Persona 5, Until Dawn, Detroit Become Human, God of War, a gente tem ali a franquia Uncharted. Meu, muito jogo top e eu particularmente estou entendendo que isso aqui vai ser um serviço de assinaturas bem no estilo do Game Pass que a gente tem na Microsoft. Bom, no finalzinho do trailer vai até aparecer pra vocês aí a seguinte mensagem. Aproveite aí a seleção de uma geração de jogos do Playstation 4, acesse a coleção inteira no seu Playstation 5 no lançamento. Simplesmente faça o download dos games e comece a jogar. E aí acaba o trailer, né, da Playstation Plus Collection. Então realmente, apesar de não ter tido essa coisa de maneira formal, alguém anunciando ou enfim, esse tipo de coisa, mas realmente tudo indica que vai ser sim um serviço de assinaturas. E claro, deve ter aquele esquema talvez da Playstation Plus anormal, que você ganha um joguinho por mês, né, e tem aquela questão de você poder ter acesso a jogar jogos online. Mas também deve ter esse esquema de assinatura mesmo, que ali você vai ter uma carteira de jogos do Playstation 4 disponíveis no Playstation 5 através de retrocompatibilidade. Então isso já descarta a outra questão que é a seguinte, a full retrocompatibilidade que a gente tinha ideia na época, ou que muitos falavam a respeito de retrocompatibilidade com Play 1, Play 2, Play 3. Então, através desse Playstation Plus Collection, tudo indica que realmente a gente vai ter a retrocompatibilidade apenas com o Playstation 4. Claro que não é nada confirmado, mas por eles não terem mostrado nenhum jogo assim, da geração anterior ao Play 4, então é, é, meio que dá para entender que a gente de repente não vai ter mesmo uma full retrocompatibilidade. Mas olha, é um serviço realmente interessante, o Game Pass em si eu acho, é um serviço maravilhoso, te dá acesso a muita coisa. Eu particularmente tenho o Game Pass no PC, pago ali R$13,00 por mês, R$13,00 e alguma coisinha por mês, para ter acesso. E meu, tem acesso a muito jogo top, muito jogo top de lançamento. Esse jogo até que eu estava instalando aqui para jogar, que era o Microsoft Flight Simulator, que é um jogo que lançou agora e já está no Game Pass. Então, se realmente a Sony conseguir trazer algo mais ou menos nesse sentido para a galera do Play 5, realmente vai ser uma grande adição aí para a galera que é fã do console da Sony. E agora, se você estivesse se perguntando, pô Barbudo, mas quanto vai custar isso? Bom galera, isso aí a gente vai ter que aguardar mais para frente, porque realmente eu não faço ideia e a gente não teve nenhum indicativo de quanto custaria isso por mês. Então, é, não consigo nem chutar o preço, não dá para saber. Mas, claro, assim que eu tiver maiores informações, eu trago para vocês aqui no canal. Então, eu recomendo bastante que você dê uma conferida. E claro, vídeo de ontem eu também fiz um vídeo falando aqui do preço confirmado do PlayStation 5, tanto na gringa, para você que de repente mora na gringa ou tem algum parente na gringa que pode comprar o console mais barato para você, e o preço também aqui no Brasil. Mas eu já adianto galera, que ficou salgado. Ficou muito, muito salgado. Eu vou deixar um card aqui em cima, o link na descrição, depois você confere lá, beleza? Então, é isso aqui, um forte abraço e a gente se vê, claro, muito em breve no próximo vídeo. Fica ligado que mais tarde tem mais vídeo aqui no canal falando de PlayStation 5. Então, é isso aí. Fui. 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 Fui.